Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje a operação policial que fechou o cerco contra a criminalidade em uma cidade do Vale do Jequitionha. Mandados judiciais foram cumpridos pelos policiais. Em outra cidade, só que no Vale do Rio Doce, a ação da polícia é para combater os crimes relacionados ao favorecimento à prostituição. O MG Record também vai tratar dos lotes que parecem, lotes que parecem não ter dono. Prefeitura de Ipatinga terá direito de limpar a conta, de limpar e a conta, quem paga não é a administração. É a guerra contra a dengue no Vale do Aço. E hoje à noite, daqui a pouco, em Governador Valadares, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, Democrata enfrenta o Tombense. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste e facebook.com.br TV Leste.